O Eduardo está em paz desde que era garotinho O Fernando teve color pra salvar os nossos filhos É Dirceu Sarney, Nader, encerra isso Getúlio nas horas Vargas não pensava em suicídio É difícil achar o que prestes na nação brasileira Cabral se banha embaixo de uma cachoeira A ser emergência, a ser eminência Indica um estado de Jader pendência Defesa civil, Sérgio Nayamarra Mestre em dar voltas nos prédios da Barra Porque no Brasil, corrupção é genoíno No Palofre do Planalto, na Ginarra, Pinheirinhos Depois de tantas mentiras, de tucanos e petistas Isso calha pra calheiros, governo e oposicionistas Todos estão do mesmo lado, todos são da mesma firma Eles negam até a morte, você aperta, confirma Ninguém vai ser meu juiz, pois não há discernimento Tá na hora de alguém justo ter poder no julgamento O país dessa é a gesta do dinheiro imaculaca Quem faz cara de santinho na real é quem mais peca O país dessa é a gesta do dinheiro imaculaca Corrupção é uma ponte e parece que não seca O país dessa é a gesta do dinheiro imaculaca Eu rejo no Brasil inteiro, mas Brasília é a merda Na tribo do pai Jefferson, que vale é Valério Foi pro céu, sou Daniel, porque incomodou o império Nem todo cavalcante é humorista severino O povo é aéreo e o império é marinho Peramara é uma gota, ignoramos o oceano Isso vem do americano e do russo, mano O país não quer um bastos e sim um bastos O que não falta é valete pra completar os canastras O seu silêncio é a mais perfeita tradução da sua conta Não posso fazer nada pelo excesso de pacientes doentes E a secretaria do governo andando pra nada Cadê o governo segundo? Você não importa, quem é o senhor? Trabalhou com o país? Você não dá marrom Tão dólares em meias e plegas Estou me colocando dentro de uma sala de aula Com um giz e um quadro pra salvar O Brasil é isso Eu denuncio aqui Que o sistema eleitoral brasileiro É uma fralda Malu ficou rico Esses nunca rodam Porque em São Paulo ele pita a borda Quem teme não deve, mas quem deve temer Demostines porque existe a PM Juiz, Lalau dos Santos Bispos não vão pro xadrez Macedo, 500 anos, Crivella do português BC também faria dinheiro No Bolsonaro não adianta pedir arruda Quando vira uma olhada Figueira de Figueiredo, não delube os galhos Cube, cheque, cheque mate seus adversários Mede-se os quadros pelo castelo branco Pois no meio da tortura nenhum Itamar é franco Ninguém vai ser meu juiz, pois não há discernimento Tá na hora de alguém justo ter poder no julgamento Talista é sério e ajuste do dinheiro no bloco no rato Quem mais cara de santinho na real é quem mais peca Talista é sério e ajuste do dinheiro no bloco no rato Corrupção é uma fonte e parece que não seca Talista é sério e ajuste do dinheiro no bloco no rato Eu rejo no Brasil inteiro, mas Brasília é a merda Ninguém vai ser meu juiz, pois não há discernimento Tá na hora de alguém justo ter poder no julgamento Talista é sério e ajuste do dinheiro no bloco no rato Quem mais cara de santinho na real é quem mais peca Talista é sério e ajuste do dinheiro no bloco no rato Corrupção é uma fonte e parece que não seca Talista é sério e ajuste do dinheiro no bloco no rato Talista é óbido Talista é sério Talista é sério e tercence